A disposição não pode faltar, não adianta você ter criatividade e depois não estar disposto a mudar, a varrer, a limpar, a pintar uma parede, a mudar uma bancada de lugar, mudar uma prateleira, mudar uma vitrine, limpar a vitrine, limpar as bicicletas, dar um serviço a mais, isso tudo é disposição, não é aquela disposição de levantar de manhã, levantar de manhã não é uma coisa, isso é mais do que é obrigação, não é disposição, levantar de manhã nós temos que levantar, nós temos filhos, temos dívidas, temos conta, temos que pagar, temos que comer, tem aluguel, tem impostos, temos que pagar, então essa é a disposição número um, e a segunda, eu tenho que ter disposição para olhar para o meu negócio, disposição porque se for preciso mudar, se o meu cliente falar, melhora nisso, eu tenho que estar disposto a mudar, e isso vai fazer a bicicletaria lucrativa acontecer no teu negócio.